O meu nome é Rebeca, e o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o perere Ai, o meu nome é Rebeca Olha para isto, o sem fim de notícias E não diz aqui o que é mais importante Olha, por exemplo, Reencontro Exclusivo Vai ser o que nós vamos dizer Reencontro Exclusivo, e já tem-me mais Reencontro Exclusivo é a próxima quarta-feira Na nossa tertúlia desgarrada Falaste bem Isso é que é um Reencontro Exclusivo Um Reencontro de Sous Domingos com a Rebeca E portanto, próxima tertúlia, quarta-feira, dia 20, às 9h30 No Facebook e no Youtube, nos sítios do costume Exatamente quarta-feira, às 21h30 Na Tertúlia desgarrada Reencontro Exclusivo é na Tertúlia desgarrada Oi Rebeca, tchau e até lá Até já